Olá, bem-vindo a todos ao canal, eu sou Thais Galassi, deixe seu like, se inscreva no canal e a meditação de hoje é para você que está passando por algum desafio financeiramente, para você que não tem toda a riqueza financeira que você acha que merece, essa meditação ouça o máximo de número de vezes e acredite verdadeiramente no poder dessas palavras e conquiste tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você merece. Eu vou pedir para você deitado ou sentado, com a coluna bem ereta, solte bem o peso dos ombros, enche as mãos apoiadas no joelho, comece a se conectar com o fluxo natural da sua respiração, feche os seus olhos e aproveite. Você pode fazer essa meditação enquanto dorme ou no momento em que desejar. O mais importante é ouvir o máximo de vezes possível para que você possa alcançar mais rapidamente os seus objetivos. Então, comece fazendo respirações profundas, usando somente as narinas, encha bem os pulmões de ar e solte completamente. Respire bem fundo outra vez, enquanto o ar entra, imagine você em um lugar bem bonito e seguro da sua preferência, onde você sabe que pode relaxar completamente. E agora, soltar o ar, solte ainda mais e relaxe dez vezes mais, desapegando-se de vez de todo medo, tensão, preocupação, dor, raiva. E agora, vai deixando todos esses sentimentos ruins saírem do seu corpo de uma vez. Você está indo muito bem. Continue concentrado na sua respiração. E perceba que isso está te deixando cada vez mais relaxado e em paz. Relaxe todo o seu corpo, deixando a sensação de relaxamento tomar conta de todo o seu corpo, como se você pudesse flutuar, te deixando mais leve, solto e em paz. Sinta que seus órgãos internos estão relaxados, sinta até que as suas emoções estão relaxadas, sabendo que cada pensamento que você tem e a cada palavra que sai da sua boca cria a sua realidade. A partir de agora, você controla os seus pensamentos e percebe que passa a ter somente pensamentos positivos. Aproveita e deixa todo o seu passado para trás, mesmo que tenha sido muito difícil. Essas experiências já passaram e com certeza todos fizeram o melhor que podiam naquele momento. Então, na próxima respiração, solta todo o passado. Solta completamente. Deixa ele no lugar onde ele deve ficar. Lá atrás, bem longe do seu presente. Se concentre no agora. E agora está tudo bem. Lembre-se de como você é um ser único e exclusivo, com suas próprias habilidades e talentos. E que dentro de você tem muito amor. E você merece tudo o que é bom nessa vida. Então, peça agora ao seu subconsciente que todas as crenças negativas que está impedindo você de ter a riqueza que sempre desejou desaparecer. Porque é seguro e você não precisa mais desses comportamentos e pensamentos que não te deixam evoluir. E porque só você tem esse poder. Dissolve tudo o que não deu certo na sua vida até hoje, com compreensão e compaixão. Imagine você agora, liberto de todos os pensamentos negativos, crenças limitantes. Você, completamente curado e livre do passado. Veja chegando até você toda a riqueza que sempre sonhou. Veja com muitas cores, com imagens em movimento, cheiro, temperatura. Tudo o que você quer que aconteça na sua vida, agora. Veja como você está feliz e orgulhoso de ter conseguido. Olha como está curado. Quanta prosperidade e abundância que chegam a todo momento na sua vida. Veja como você começa a ter só pensamentos positivos e prósperos. Veja como você só fala coisas boas. Como a sua vida mudou. Você se livrou de tudo que te limitava. E veja agora, como está saudável, feliz, seguro, destemido. Quantos milagres e mágicas acontecem em abundância. E a sua vida está repleta de riqueza, amor. Agora deixa, permita, que você receba cada vez mais e mais riqueza na sua vida. Diga ao universo que você está pronto e que aceita receber toda a riqueza material que deseja. E volte com essa sensação de cura, de conquista, de uma nova realidade na sua vida. Assim está feito e assim será. Gratidão.